E aí pessoal, esse vídeo aqui eu tô comentando com vocês, porque eu vou abrir uma playlist também falando sobre questões de espanhol. E, tipo assim, nessa playlist, eu acredito que eu já deveria ter feito há muito tempo, desde o intercâmbio, mas foi questão da decepção, né? Porque terminou o intercâmbio, devido a problemas e tal. Aí o que eu tô fazendo agora? Nessa playlist, eu vou fazer que nem a playlist que eu tô fazendo de livros. Como assim? Vai ser uma palavra só por vídeo. E essa palavra, no máximo assim, estourando dá 10 segundos. Se for pra estender alguma coisa, vai ser tipo assim, explicando alguma coisa em cima da palavra, mas não vai dar muito tempo, sabe? Porque assim, eu acredito que vai fazer com que a pessoa tenha uma facilidade maior com a pronúncia específica e você pode ter mais familiaridade com, sei lá, origens, diferenciações da palavra, sabe? Em espanhol, locais, vocabulário. E tipo assim, no geralzão, como eu disse, isso vai ajudar na questão do vocabulário. Vai ser uma palavra por vídeo e tipo, não vai ficar uma coisa cansativa. Se fosse tipo, muitas palavras por vídeo, talvez ficasse cansativo pra algumas pessoas que só querem saber de uma palavra. É, não sei se eu já comentei aqui com vocês no canal, mas nem sempre o Google Tradutor, ele é confiável, sabe? Aí é interessante que a pessoa pesquise a fundo. Ou seja, quando eu estiver passando esses vídeos pra vocês de espanhol, eu vou estar com afinco procurando uma ponta confiável pra poder estar passando pra vocês essas palavras. Ou seja, isso vai ser mais profundo. É que nem procurar artigo científico pra se embasar em alguma coisa. Então, é, além dessas palavras, eu posso fazer mais duas coisas. Isso vai do gosto de vocês. Eu posso colocar alguns vídeos também com blocos. Por feito, eu faço um iLibres, sei lá, eu faço animais. Em espanhol, um bloco, sei lá, dez animais, um bloco só de espanhol. Faço um bloco, digamos, é, membros da família em espanhol. E fecho. Mas também vou fazer separado. Que é o que vai ser mais frequente, sabe? É, constantemente eu vou me organizar um dia que saia, tipo assim, por exemplo, toda terça-feira saia um vídeo de espanhol. Ou toda quarta-feira, isso é mais tempo. Porque dessa forma vocês vão ter uma constância e vão ver um conteúdo bom passando o tempo todo, sabe? De uma forma constante. Como eu posso deixar aqui programado no YouTube, fica mais fácil pra você ver. Beleza. Tem o, em temas, tem uma forma que é muito boa, que eu acho muito interessante. Que é pegar textos e histórias pra poder ler aqui no canal. Porque dessa forma, é, vai tá ajudando, vai ser uma via de mandula. Vai tá tanto ajudando a mim pra continuar estudando a língua, porque eu gosto, né? Eu fiz o intercâmbio e tudo e tal, ainda que tenha sido interrompido. Mas também vai ajudar vocês, porque assim, o meu canal é um canal cultural. Então é interessante que tenha de tudo. Que tenha de tudo, assim, no limite do tudo, claro, né? Mas eu tô querendo dizer, tenha de tudo que seja interessante, que você é educacional. Ou seja, é, vai ser informativo e vocês vão passar a aprender comigo. Se vocês tiveram alguma proposta, além disso, podem dizer que eu vou tá aí, é, pensando pra poder colocar no canal. Beleza?